Lembrar a classe, que os... Falar logo essa palavra mesmo, os falsos líderes pregavam muito que com a regulamentação ia melhorar para a classe, até agora nós estamos esperando com a regulamentação eles diziam que vamos trabalhar em igualdade e nós estamos esperando não, quando regulamentar que pôr regras está aí as regras, a UB ela já foi bem clara a regra dela, o conceito dela de certo é aquele lá, se aprovar daquele jeito lá, ou seja não tem regras, ela aceita, fora disso para ela as regras existem para serem descumpridas ah, mas vai cobrar imposto, vai porra nenhuma está tudo comprado e o pior de tudo isso, como eu digo, a grande aberração da classe foi que as lideranças, falsas, falsas lideranças porque lideranças somos nós, apesar de serem os representantes legais mas eles são falsos porque são esclarecidos são esclarecidos e botaram a categoria dentro do Arapuca porque ali não tem não inocente não avisado foram e era esclarecido você está entendendo? e botaram a categoria no rabo de foguete